Carnaval, sábado, em Muzambão. Ah não, Muzambim não, Nova Resente. Nós passamos em Muzambim. Estão conhecendo a grande Nova Resente. Opa! A gente fica doida. Aquela vista aqui, né? E aí é deles lá, assim, no hotel João Luzia. O quintal, né? Aham. Tem aquela represa. Nossa, gente. Olha só. Não, não me abandone. Não me desespere. Passeando pelo sul de Minas, aqui, na capital da Langerie. Só que está tudo fechado hoje. Domingo de Carnaval. Aqui nas belas vistas do sul de Minas. A bela cidade de Areado, Minas Gerais. Sul de Minas. Baixo aqui, fama. Sem água. Coitado é vago, não. Olha como é que está vazio o lado de Furnas. O lado de cá não tem uma barragemzinha. O lado de lá, ó. Tchau. E aí, ó. E aí, ó.